Olá, pessoal! E aí, como vocês estão? Bom, hoje eu vim fazer um vídeo de comprinhas, que é um vídeo que eu não fazia há muito tempo, porque eu colocava as comprinhas num vídeo de resumão, porque eu não sou de comprar muita coisa, mentira, eu sou assim... Mas enfim, que é só pra atualizar o canal mesmo, porque não tem muita coisa, já vou logo avisando. Bom, eu vou começar com as coisinhas que eu comprei na Forever, foi acho que a minha primeira compra que eu fiz lá, e eu fui numa época que não tinha muita coisa legal, apesar de eu estudar ali do lado, não é sempre que eu vou lá. Eu vou começar com umas blusinhas basiquinhas que eu tava precisando e que tinha lá e tava baratinho, que é essas blusinhas assim de manguinha, essa aqui ela é uma rosinha clarinha, e ela foi R$10,90 eu acho. Cadê? Eu tava com os preços aqui, mas eu já perdi. R$10,90. Comprei essa outra aqui também, só que essa daqui é branca, bem basiquinha mesmo, só pra usar com a camisa jeans por baixo, por cima, enfim. Da Forever também, foi o mesmo preço da outra, R$10,90. Passando por lá, eu vi este vestido maravilhoso, incrível, que ele é cheio de florzinhas. Da Forever. Ele é cheio de florzinhas, muito bonitinho. E eu tô gostando muito de vestidos assim, tô comprando bastante, procurando bastante, saias também, floralzinha assim, rodadinha pro verão agora, né? E nele eu paguei R$41,90. Bom, da Forever foi só isso mesmo, esses três vestidos e as duas blusinhas. E de roupa basiquinha mesmo, eu comprei... eu comprei não, né? Minha mãe comprou pra mim essa legging aqui, que ela é preta, basicona, tipo, pra você jogar uma luzinha básica por baixo também, um kimono bem estilosão por cima. E ela é bem básica mesmo, normal. Deve ter custado uns R$20,00, R$30,00 no máximo. Eu não sei porque foi a minha mãe que comprou pra mim, então... Mas é uma legging que você acha em qualquer lugar. E nessa pegada ainda meio legging, eu comprei essa outra calça aqui, que ela é uma legging de um tecido diferente, que agora eu esqueci o nome. E ela tem bolsos aqui atrás, dois bolsos. E ela tem a frente, tipo, como se fosse uma costura diferente. Ela é de um tecido diferente mesmo. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas ela é diferente. Mas é a mesma pegada da legging também. Ela é bem justinha, fica bem rente ao corpo também. E ela foi R$35,00 que eu paguei nela. Achei um preço justo, porque ela é uma calça muito boa, aparentemente. Ainda não usei, mas ela cai bem com tudo, assim. Ela é bem básica, assim. Dá pra você jogar uma bolsinha básica por cima. E alguma coisa mais estilosa também, como um kimono, um blazer colorido, talvez. Porque não. R$35,00 numa dessas lojas de roupa mais social, vestidos e tudo mais, que tem aqui onde eu moro. Aí depois eu fui na Tom, que é aquela loja onde vende calça jeans, shorts, essas coisinhas assim. Eu não gosto muito das calças de lá, não. Mas aproveitando o que eu tava passando ali, né. Aí eu vi esse short aqui, que ele é todo rasgadinho. E tem spikes aqui. Aí eu gostei muito dele, porque eu tava querendo mesmo um short assim, destruidinho, sabe. Ele tem essa lavagem meio branca aqui. Agora pro verão vai cair como uma luta aqui. R$50,00. R$49,99. Na... na... Aí, andando ali por São Paulo, pela Lapa ali e tal, eu passei numa loja de sapatos, que eu tava querendo muito uma alpargata. Aí eu achei essa daqui. Que ela tem essa cor meio... É como se fosse um amarelo, né. Basicamente. E eu tô gostando muito de peças de sapatos, acessórios dessa cor aqui. Dessa, de mais puxado pro marrom, estilo meio bobo assim. Aí eu me apaixonei por ela e levei. Eu paguei R$40,00 nela. R$39,90. Numa loja ali na Lapa, que agora eu não vou saber o nome pra vocês. Mas vocês encontram também muito fácil. E ela é super confortável. Eu tô apaixonada por ela. Apaixonada. Por último, agora dessas comprinhas. A última coisa que eu comprei, assim, que eu lembro, né. Foi uma capinha nova pro meu celular. Que é essa da Vans, né. Inspirada no tênis da Vans. Que é como se fosse o solado aqui dele. E ela... Eu só comprei ela porque eu tava querendo uma capinha que protegesse bem. Porque meu celular caiu no chão esses dias e eu quase tive um infarto. Quando eu vi ele lá no chão. Pensei que tinha quebrado. Aí eu decidi comprar essas que protegem bastante, assim. E ela protege muito mesmo. Ela é bem grossinha, assim. Até estavam me perguntando se eu tinha trocado de celular. Porque ela deixa o celular mais grosso mesmo. E... Bom, é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas dos últimos tempos. Como eu falei pra vocês, não foi muita coisa. Foi mais um vídeo pra atualizar o canal. Pra dar algumas dicas pra vocês que gostam. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E agora que eu tô quase de férias. Eu vou poder gravar muito mais. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima.